Quem é vivo sempre aparece e está de volta. Estou aqui com a mesma roupa do vídeo anterior? Estou! Mas é que eu vou gravar para mostrar para vocês as nossas comprinhas antes de eu tomar banho, para depois eu dar a continuidade nesse vlog, né? Como eu disse para vocês no vídeo anterior. Por favor, a gente vai assar uma carninha aqui agora de tarde em casa. Meu Deus, meu cabelo está ruim. E a Mariana ainda fica puxando. E aí a gente vai assar uma carninha. Eu quero compartilhar com você. Meu Deus! Ver se eu consigo... Ver se eu consigo... Calma. Ver se eu consigo convencer o Paulo a responder umas perguntinhas aqui. E aí eu quero gravar esse vídeo separado para vocês, mostrando as comprinhas, mostrando um pouquinho do nosso churrasquinho, da nossa descuidão. Como é que é isso? E é para quê? Para que jogar bumbum no mosquito. Eu falei para ele que isso aqui é para tapar o bumbum no mosquito. E aí eu vou mostrar para vocês quais foram as coisinhas que a gente comprou aqui agora, tá bom? No vídeo anterior vocês viram, né? Já que a gente comprou a nossa churrasqueira elétrica. Vocês vão ver agorinha. Peraí, senta, Mariana. A gente comprou a nossa churrasqueira elétrica e... Eu vou mostrar as outras coisas. Vou mostrar para vocês aqui quais foram as compras que nós fizemos. A gente comprou lá miojo. E o restante foi mais coisas assim de higiene mesmo. A meia para o Miguel, que não é de higiene. Aí eu peguei lá, gente, para as crianças também, essas garrafinhas. Peguei uma para a Mariana, uma para o Miguel. Para o Miguel eu peguei mais pensando para ele levar para a escola mesmo. Ele vai para a excursão com a escolinha na terça-feira de novo. E aí eu vou mandar essa garrafinha aqui. É legal que ela é de pendurar, então ele pode estar bebendo. Mas tem que tomar muito cuidado, né? E aí também peguei lá para ele essa marmitinha aqui, ó. Ela é muito legal. Ela super isola bem. E aí aqui você pode colocar a frutinha. Você pode colocar alguma comidinha aqui embaixo ou para em cima. E ela é muito boa. Gostei bastante dessa marmitinha. Aí eu peguei lá para ele. Gente, eu não sei o valor que vai dar tudo, de cada coisa. Eu sei o valor total. Foi mais ou menos cerca de 90 e poucos euros, quase 100 euros que ficou. Quase 600 e poucos reais, tá? E aí aqui eu peguei também um grampeador. O grampo do grampeador. Eu não, gente. E o Paulo. Aqui em casa tem três mixer. Três ou é dois? Junto tudo não vale um. Aí a gente pegou esse outro aqui, né? Isso que é do Masterchef. Vamos ver se é Masterchef mesmo. Agora a próxima coisa que eu quero comprar é um liquidificador mesmo. Peguei a raquete, né? Para matar mosquito. Tem que comprar pilha para ela. Porque a gente está na fase já de mosquito aqui. Então peguei essa. Cheirinho para o carro. Isso aqui é aquele saquinho ziplock para colocar sanduíche. Ele é menorzinho, né? E aí serve para colocar sanduíche do Miguel, do Paulo Henrique. Estou sempre fazendo sanduíche para eles levarem para o trabalho. Sabonete. Esse aqui é de lavar o vaso. Produto de lavar vaso. Produto de lavar vidro. Esse aqui é de colocar dentro do vaso. Dentro daquela caixinha. Que aí quando você dá a descargar, a água sai azul. É maravilhoso. Tem sempre a sensação de que o seu banheiro está limpo, né? Aqui peguei amaciante. Tem também um sabão por aqui. Sabão líquido. Desodorante. Álcool gel. Detergente. Aqui esse produtinho aqui é de colocar dentro da máquina de lavar louça, gente. E aí você coloca lá. É um liquidozinho. Ela pede para você colocar. E quando ela pede, você coloca. É muito bom. Para evitar calcário, eu acho. Não sei qual que é a função dela. Mas a máquina sempre está pedindo. Ou ela pede água. Ou ela pede esse líquido. Ou ela pede o sal dela também. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais explicativo sobre a máquina de lavar a louça. Vocês me deixam aqui nos comentários que eu vou fazer para vocês. Aqui a gente tem esses dois... Três aromatizadores. Esse aqui a gente vai colocar no banheiro, eu acho. Ou não. Esse aqui, eu não sei. Eu acho que ele é automático. Ou então ele é de apertar. Acho que ele é de apertar. Ele não é automático, não. Ele é de apertar. E aí o Paulo quer colocar isso aqui lá fora, na escada. E esse aqui aqui dentro. Eu quero fazer o contrário. Eu quero colocar esse aqui dentro. E esse aqui fora, esse aqui lá fora. Porque esse aqui é melhor. É mais caro. Vem mais coisa. Mais borrifada. Borrifa sozinha. Ele é automático. E automaticamente é bem melhor, né? Vai deixar a nossa casa mais cheirosa. E esse aqui não. Esse aqui a gente tem que ficar apertando. E lá fora é para quem chegar. Não somos só nós que moramos aqui. Para a gente ter esse cuidado todo. Enquanto as outras pessoas não estão preocupadas com isso, né? Então, eu quero muito colocar esse dentro e esse fora. Vamos ver o que ele vai falar. O que ele vai decidir. Enfim, gente. Está aqui as nossas coisas. Eu vou colocar essas coisas aqui agora no lugar. Né? Que eu tirei aqui. Acabar de limpar aqui. Botar essa moça para dormir. Né, minha filha? O que é isso? Dá para mamãe. Me dá. E aí... Vou botar ela para dormir. Organizar as coisas que a gente assa na carinha agora. O Paulo está em reunião. Quando ele terminar a reunião dele. É o prazo para poder colocar a carne para assar. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque às vezes eu não consigo ser natural. Se eu não tô natural, se eu tô estressada. Miguel, eu não vou falar de novo pra você jogar esses lixos fora pra mim. Agora. Já tomei banho e, gente, tá bem tarde aqui já. Já são nove horas, ó. O Paulo segue na reunião dele. E aí eu vou fazer agora nosso janta, então. Vou descascar um alho aqui pra fazer o arroz. Eu vou fazer um arroz, uma salada de tomatinho picadinho. E eu vou assar ali a carne e já tá. Aí hoje eu vou assar só a carne de porco que tem aqui, em um filézinho de frango. E vou deixar pra... Vou deixar pra assar o... Carne mesmo amanhã. Vou deixar pra assar aqui que eu já tô atireindo. Eu vou deixar pra assar aqui que eu já tô atireindo. E aí eu vou deixar pra assar aqui que eu já tô atireindo. E aí eu vou deixar pra assar aqui que eu já tô atireindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu vou temperar esse frango aqui agora, pra gente poder comer. Vou fazer uma salada também, pegar com a tomada. E aí eu vou temperar aqui, eu coloquei um pouquinho de sal grosso, um pouquinho desse tempero aqui, que é de churrasco. E aí eu vou colocar o restinho de alho com sal aqui, e o pau vai fazer um suco de laranja pra gente. Aqui, minha armadilha ali caiu. Ai, ai. Tá assando ali, vamos ver como é que vai ficar. Ó, o gaúcho. Vai, corta o dedo. Mas a gente não faz do jeito não, a gente vai pra fora, Paulo. Gente, ó, pra mim aquela carne ali de porco já tá boa, o Paulo disse que não. Meu arroz tá pronto. Gente, ficou boa? Falou boa de corte, pega aqui. Assim que a gente pega, ó. Mas pega ao contrário. Você não pega nem assim, ó. Mariana, ainda é brinquedo? Saiu aqui a carninha. Essa carne tem osso. Vai poder entrar? Pode ser. Pode ser. Não, 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 não. A gente vai comer agora, que tá da Mariana. Toma tomatinho. Tá guardando um pedaço de carne ali, faz hora. E lá, tá assando mais frango. Tá guardando um pedaço de carne ali. Tá guardando. Tá guardando um pedaço de carne ali. Tá guardando um pedaço de carne ali. Tá guardando um pedaço. Tá guardando um pedaço. Tá guardando. Tá guardando. Tá guardando.